E ainda em Curitiba, a presidenta Dilma Rousseff visitou o estádio Arena da Baixada, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo. O estádio da capital paranaense é considerado um dos mais modernos do Mundial. Um dos mais modernos e o mais barato entre os estádios da Copa. São 43 mil lugares com uma visão bem próxima do que acontece no campo. Na Arena da Baixada, a distância entre o gramado e a torcida segue os padrões mínimos estabelecidos pela FIFA. Curitiba vai receber quatro jogos da primeira fase da Copa, entre eles o duelo entre a Austrália e Espanha. Por isso, o estádio, que já era um dos mais modernos do país, começou a ser reformado há cerca de dois anos. A gente precisava aproveitar uma estrutura que existia e, por outro lado, a gente tinha que chegar a 43 mil lugares para cumprir com as exigências da FIFA. Ou seja, tínhamos que encaixar dentro desse mesmo espaço 10 mil lugares a mais, coisa que não foi fácil, mas a gente conseguiu. Com o teto retrátil, que vai garantir que o clima chuvoso não atrapalhe os jogos, o estádio também é sustentável. Possui lâmpadas LED, sistema de ar-condicionado que economiza 30% de energia e sistema de captação da água da chuva para os banheiros e irrigação do gramado. O teto permite a passagem de 75% da luz do sol para facilitar o cuidado com a grama. Além disso, a arena fica a menos de 4 quilômetros do centro, o que evita que os torcedores utilizem carro para chegar, ou seja, polui menos a cidade. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitaram o estádio para acompanhar o andamento das últimas reformas. O investimento total no estádio é de 360 milhões de reais, sendo quase 248 milhões financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A arena é coberta, tem uma área de mais de 126 mil metros quadrados, capacidade para 42 mil pessoas, 30 camarotes, 928 vagas de estacionamento, 4 restaurantes e bares, 46 lojas no interior e 11 no exterior. Ainda segundo o arquiteto Carlos, os jogos de Curitiba foram os terceiros mais procurados, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E depois da Copa, o estádio deve ser um espaço multiuso para a cidade. A gente está pensando num espaço que Curitiba não tem, que a gente ficou realmente procurando muito o que Curitiba oferecia aos seus cidadãos. Curitiba não tem. Curitiba vai usar com muita intensidade esse espaço. Nós temos somente 35 jogos anuais do Público Paranense, sobram 230 datas anuais para fazer o que a gente quiser. Então, realmente, a ideia é que isso seja um verdadeiro estádio multiuso. O técnico de segurança do trabalho, Adonis, trabalha na obra do estádio há dois anos. Para ele, a arena será um legado para a cidade. Vai ser um legado que é importante para o Brasil, desde a parte das pessoas que vão vir, que vão conhecer a cidade, que vão conhecer o estado. Walter, de 76 anos, já foi farmacêutico, vereador e prefeito. Agora, o aposentado torcedor do Atlético Paranaense se prepara para ser voluntário na Copa. O evento é muito bonito, vai ficar uma maravilha o estádio. De fato, vai ser o estádio mais bonito de Curitiba e vai dar um exemplo para o Brasil inteiro. Vou ficar à disposição. Eu quero colaborar com essa Copa.